A CIDADE NO BRASIL A segunda opção Me deu Frida Schirley Nossa, detestei Aí o terceiro nome foi Pérola Aí pensei assim, Pérola, tem a ver com Petrolina Então hoje, como você pode ver, eu sou Pérola Estou te falando isso porque eu sou uma agente de segurança Uma aeromoça Porque toda vez que eu vou na rua Tão infeliz que vira pra mim e fala assim Você é comissária de bordo? Aeromoça? Eu digo, não, meu amor, eu estou com essa roupa Nesse calor, indo pro bloco da Preta Gino, carnaval fora de época Agora vê se pode Outra coisa, que você deve pensar assim Que eu só falo de maluquice, né? Mas estou viciada em fazer contagem de passageiro Por isso que hoje em dia eu não ando mais de metrô Não ando, porque eu entrar, começo a contar Aí fecha o vagão, abre o vagão Reconta tudo de novo Eu sei que eu falo assim, né? Mas eu gosto, eu amo minha profissão Eu sou uma aeromoça, uma agente de segurança Pensa aqui comigo Porque só assim eu posso ser a super moça Você entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí